A própria filha, uma bebê de três meses e vinte dias, foi condenado hoje em Marechal Cândido Rondon, no Oeste do Estado. E é pra lá que a gente vai ao vivo conversar com o Wagner Krast, que tem mais detalhes pra gente. Boa noite, Wagner. Quais são as penas estipuladas? Tá aqui o Wagner pra conversar e trazer esses detalhes pra gente. Seja bem-vindo, Wagner. A 16 anos e 7 meses e a mãe a 14 anos e 3 meses de prisão. O resultado saiu agora há pouco, antes das 4 horas da tarde. O júri popular começou bem cedinho. Em dezembro do ano passado, o Enderson Assunção Silva e a Thaisa da Silva, na época, ele com 30 e ela com 20 anos, Eles foram presos após levarem a filhinha, de três meses, até uma unidade de pronto atendimento. A menina chegou ao hospital ainda com vida e logo os médicos perceberam que a bebê estava com ferimentos graves na cabeça e também no rosto. A criança também estava desnutrida, de acordo com a investigação. Exames e depoimentos confirmaram a violência e também a negligência dos pais. Eles foram condenados hoje pelo crime de homicídio qualificado. Mas tudo não acaba aqui não, já que uma vizinha alegou ter denunciado o casal ao Conselho Tutelar na época, Quando percebeu os primeiros indícios de maus tratos. E no começo deste ano, avaliando os documentos, o Ministério Público percebeu que as visitas não foram feitas. E pior, as duas conselheiras teriam falsificado os relatórios. O processo de falsidade ideológica das conselheiras ainda não tem data para ser julgado. Lucas, Camila. É claro que o nosso jornalismo da RIC TV em Cascavel vai continuar acompanhando esse caso. Wagner, muito obrigado pelas informações.